A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 600 mil carteiras de cigarros na manhã desta terça-feira em Toledo. Avaliada em 3 milhões de reais, a carga ilícita era transportada em uma carreta bitrem, abordada na BR-163. O motorista abandonou o caminhão e tentou fugir a pé em meio a uma plantação de soja, mas foi alcançado e preso em flagrante pela equipe da PRF. Tanto o caminhão quanto os dois semi-rebox estavam com placas falsas. Os policiais rodoviários federais apuraram que o preso pegou a carreta em Dourados, Mato Grosso do Sul, e pretendia levá-la até Criciúma, Santa Catarina. O homem de 29 anos já tinha sido preso pelo mesmo crime de contrabando em julho de 2016, também pela PRF, no interior do estado do Tocantins. Além do contrabando, ele vai responder ainda pelos crimes de receptação, uso de documento falso e direção perigosa. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.